Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O medo não é real. O mundo não é um grande arco-íris. Eu precisei morrer duas vezes só para perceber isso. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer alguma coisa. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Vai dar o melhor de si. Eu vou dar o melhor de mim. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. Nós o louvamos quando vencemos. E o louvamos quando perdemos. É assim que se consegue vencer. Agora se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece. Mas tem que ter disposição para apanhar. Você tem um sonho. Tem que correr atrás dele. Se você quer uma coisa, corre atrás. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele, ou dela, ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. O que ele está fazendo? Está começando a acreditar.